Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Quando o assunto é transformar a sua DSLR em uma webcam, a maioria dos vídeos aqui no YouTube vai sugerir que você adquira uma placa de captura. Uma placa de captura decente não é muito barata e a aquisição se torna inviável para uma grande parcela de produtores de conteúdo aqui do YouTube. Pensando nisso, nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar a DSLR em uma webcam sem precisar de placa de captura. Funciona perfeitamente, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma transmissão que eu fiz utilizando esse método e você vai ver que é beleza. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, toque em inscrever-se e ative, claro, o sininho das notificações para continuar acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube. Esse vídeo será dividido em três etapas. Na primeira, você vai aprender a pegar a imagem da sua DSLR e transferir para o notebook e o computador utilizando um software chamado EOS Utility. Na segunda, nós vamos pegar a imagem do EOS Utility e jogar para dentro do OBS Studio. E na terceira, nós vamos configurar o OBS Studio para a transmissão sair perfeita, ok? Então, vamos aos processos. Na primeira etapa, vamos instalar o EOS Utility no computador. É por ele que vamos capturar a imagem da nossa DSLR. Vá até esse site da Canon, clique no modelo da sua câmera e aqui em EOS Utility for Windows, clique em Select e depois em Download. Quando o download terminar, é só abrir o arquivo que vem zipado, portanto, você precisa instalar um programa como o WinRAR para conseguir realizar esse processo e depois é só clicar no Executável para começar a instalação. A próxima etapa é transmitir a imagem da sua DSLR para o computador. Antes de realizar a conexão via cabo USB entre esses dois equipamentos, verifique se a opção de Wi-Fi está ativada na sua câmera. Se estiver, desative e caso contrário, não vai funcionar. Ao conectar a câmera no computador, o programa EOS Utility vai reconhecê-la automaticamente. Vá até a opção Remote Shooting e depois clique em Live View Shot. Se quiser fazer algum ajuste na velocidade, abertura e ISO, você pode utilizar essas opções. Caso na imagem apareça um quadrado de foco para removê-lo, é só alterar o modo de foco para Face Live Mode e desmarcar essa opção. Chegou a hora de mandar essa imagem para o programa que vamos fazer a live, no meu caso, o software gratuito OBS Studio. Eu vou abrir o OBS Studio com a janela do EOS Utility aberta, você jamais deve fechar ou minimizá-la, ok? Clique em Mais, depois em Adicionar janela, coloque o nome, por exemplo, Imagem DSLR, e em Janela, selecione a opção Remote Live View Windows e dê OK. Agora, pressione a tecla Alt e, sem soltá-la, selecione somente a área com a imagem da sua DSLR. Após essa seleção, é só ampliar a imagem sem pressionar a tecla Alt. Na terceira e última etapa, vamos ajustar as configurações da transmissão no OBS Studio. Vá até Configurações e depois em Saída. Mude o modo de saída para Avançado e aqui em Taxa de bits do vídeo, coloque 2500 Kbps se sua internet tiver uns 3 MB de Upload. Com essa taxa, você consegue fazer uma live em HD. Altere também a opção de redimensionar a saída para 1280 por 720. Após isso, é só clicar em Aplicar. Por último, vá até Transmissão e coloque aqui a chave de transmissão presente no YouTube lá no seu canal. Clique em Aplicar e depois em OK. Para iniciar a transmissão, é só clicar em Transmitir ao vivo. Espero que tenha gostado da dica. Fique com Deus e nos encontramos num próximo vídeo.